O que é que você perdeu, Rafa? O que foi, Fia? Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Mantenha a esquerda. Em seguida, vire a esquerda em P.A. 130 Rodovia José Cardoso Sobrinho. Vire a esquerda em P.A. 130 Rodovia José Cardoso Sobrinho. Em seguida, vire a esquerda em P.A. 130 Rodovia José Cardoso Sobrinho. Em 6,6 km, gire à esquerda. 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 Obrigado.